E aí galera, vocês estão vendo aí, realmente soltou a mangueira do Arla O motor reduziu a potência Subiu a serra aí praticamente tudo em terceira e quarta aí Até um 11.13 com 25 toneladas passou por mim Estão vendo ali os ícones de potência reduzida aqui E aquelas duas bombinhas lá A hora que eu parei lá nos bananeiros, fui verificar lá, realmente rompeu O tanque foi colocado novo, acho que o cara não colocou a abraçadeira na ponta da mangueira Serviço mal feito E soltou a mangueira da pontinha do tanque suplementar E vazou o Arla dos dois tanques Perdi muito Arla e perdi a potência Consegui subir a serra Mas muito devagar, com potência bastante reduzida E apertei esse botãozinho aqui Deixa eu centralizar melhor aqui Esse aqui é do emissor de fumaça Daí ele fecha um pouco o escapamento É o que faz pra aquecimento do motor, no caso Ele dá uma enganada no motor ali Pouca coisa ali Foi o que me falaram, não sei se deu certo Mas consegui subir aí a serra Mas muito devagarinho Todo mundo passou eu ali Então... Agora vamos tocar até o posto aí Comprar um pouco de Arla Pra chegar até a empresa aí Mas... Deu tudo certo A pior parte tinha feito que era subir a serra Agora tem pouca subida Eu acho que vai dar certo sim Vamos chegar até a empresa Até o posto aí pra comprar um Arla E depois, posteriormente Fazer um serviço bem feito lá na mangueira Colocar a abraçadeira lá Pra não soltar nunca mais, né Valeu galera, beleza?